Fala rapaziada, saudações rubro-negras, favelino rubro-negro na área galera, direto aqui do Rio de Janeiro, trazendo informações na lata pra vocês, aqui no canal dos nossos amigos e parceiros, DG Fra, tamo junto rapaziada, rapidinho aí pra vocês aí, Flamengo conversou com Pepe Guardiola, é galera, Grupo City pode trazer parceria bilionária para o Mengão, é, vamos falar sobre isso também, enquete na FIFA traz a torcida do Mengão, mas essa aí pra vocês também galera, é isso aí, mas antes de qualquer coisa, não se esqueçam né rapaziada, se inscreve aqui no canal, DG Fra, deixa o seu like abençoado e ativa lá as notificações no sininho, com bastante carinho, vamos para as notícias galera, foi confirmado aí, Bruno Spindel teve uma conversa de pelo menos 20 minutos com o Pepe Guardiola, antes de contratar Dominic Torrent, o nosso Domi, é galera, e as notícias sobre o Domi foram as melhores possíveis, o Pepe Guardiola só falou coisas boas, só falou bem e disse que seria uma ótima pro Flamengo e tudo mais, o Flamengo vinha estreitando aí as relações aí com o Manchester City de Pepe Guardiola já há tempo já, lembrando que o Pablo Mari, ele é do Manchester City né, estava só emprestado, então o Flamengo já tinha os contatos lá com o Manchester City e tudo mais, aí tudo aprovado, acabou que deu aí na contratação do nosso garotinho, Domi, é rapaziada, galera, tivemos informações aí de contatos e estreitamentos de laços do grupo City, né, o grupo que tem o Manchester City e o New York City, né, um estreitamento de laços aí entre esse grupo e o Flamengo após a contratação do Dominic Torrent, é, o Flamengo ficou conhecido mundialmente aí, foi comentado mundialmente, saiu em todas as redes, em todos os canais, na apresentação do Jorge Jesus do Benfica foi comentado, a FIFA comentou, o Manchester City comentou, Pepe Guardiola, Gabriel Jesus, vários, vários e vários e vários, Vidal, vários e vários e vários na Europa toda, no mundo todo, comentou sobre o Flamengo, então o grupo City, é, grupo Futebol, é, City Futebol Grupo, ele, tá, estaria interessado aí, mas as conversas ainda preliminares aí, em fazer a parceria com o Flamengo, o grupo City é dono de vários jogadores, né, então poderia estar, poderia, o Flamengo poderia estar com reforços aí, de peso, né, mais ainda, mas em troca, teria aí os garotos da base e tudo mais, Paraná, Pão Duro, surgiu essa informação aí, eu fui confirmar, a informação que me passaram é que não tem nada, de concreto não tem nada, até o momento é só especulação, de concreto não tem nada, mas até que seria boa, hein, já pensou? Vários jogadores aí, podendo estar vindo pro Mengão, jogadores que talvez não estejam sendo aproveitados lá, jogadores de nome aí, que o grupo City tem, já pensou, galera? E o grupo City, ele é bilionário, eles são bilionários, galera, Mengão é, 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 é outro patamar, galera, é outro patamar, pra gente fechar aí, galera, dê uma olhadinha lá no Twitter da FIFA, corram lá, vejam lá, tá rolando uma enquete lá da torcida mais apaixonada, e estamos concorrendo com Aulilau, vamos ver lá, Aulilau, Aulali, eu não sei falar esses nomes não, gente, mas dê uma olhadinha lá, no Twitter da FIFA, quem é a torcida mais apaixonada, a torcida do Flamengo, ou a torcida do Aulali, Aulali, acho que é isso, e votem lá na torcida do Mengão, mais apaixonados somos nós, galera, é isso aí, saudações rubro-negras, não se esqueçam, se inscrevem aí no canal, gostou da gente? Se inscreve também no nosso canal, Fravelino Rubro-Nego, vai estar aqui na descrição do vídeo aqui como canal parceiro, tamo junto, rapaziada, saudações rubro-negras, aqui, ó, na DGFRA, vocês têm informações na lágrima.